Então vamos lá galera, como é que a gente cria um sandbox dentro do Oracle HCM Cloud? A gente vem aqui em menu, configuração e a gente vai ter aqui esse menu de sandboxes. Aqui dentro desse menu a gente vai ter aqui um botão de criar sandbox e aqui do lado esquerdo a gente tem os principais recursos que a gente pode utilizar dentro de um sandbox. Então os principais recursos que a gente acaba utilizando no dia a dia são o de aparência, que é o que a gente usa para definir toda a parte de identidade visual do produto. Então trocar logo, trocar as cores, enfim. O de estrutura, que é basicamente para a gente fazer a gestão dos ícones, das ações rápidas, de toda a parte de navegação dentro do sistema. Uma outra opção que a gente vai ter aqui com muita frequência é o de design studio. Com esse recurso de design studio a gente consegue fazer algumas coisas. Um, a gente consegue criar regras para as páginas responsivas que a gente tem na aplicação. Então criar regras no sentido de quais campos vão estar habilitados, quais sessões vão estar habilitadas nessas páginas. A gente vai definir regras de autocomplete, então para que a gente crie também regras de autocomplete a gente precisa habilitar esse recurso de design studio num sandbox. E o terceiro principal recurso que a gente tem com o design studio é a personalização dos banners nas páginas que a gente tem, nas landing pages que a gente tem no hcm. Então a gente tem algumas páginas ali como do organograma, de informações pessoais, de benefícios, de carreira e desempenho. E a gente consegue colocar banners personalizados nessas páginas, então a gente consegue usar esse recurso para isso. A gente tem aqui o recurso de textos da interface do usuário, que a gente também usa bastante para fazer personalizações em campos, em menus e ajustar as nomenclaturas. Sem que a gente faça isso de forma hardcoded ali, então ao invés de a gente entrar numa página, usar ali um page composer e fazer a personalização, a gente consegue usar esse recurso de textos da interface do usuário para renomear alguns objetos dentro da aplicação. E também de modo que isso se aplique a todo o sistema e não só a uma página específica. E o último recurso que vale comentar, que normalmente a gente usa bastante com o sandbox, é o de page composer. Então é um recurso de personalização que a gente normalmente usa de forma mais avançada. Então se tem algo que a gente quer fazer numa página específica e talvez não seja possível fazer com o design studio, então a gente usa o page composer para fazer personalização naquela página, naquele objeto de forma específica e pontual. Como vocês podem ver, tem outros recursos aqui, mas esses são os principais recursos que a gente normalmente acaba utilizando no sandbox. Quando a gente cria um sandbox, é como se a gente tirasse uma foto do ambiente, do HCM, e pegasse essa foto para a gente. Então é como se a gente fizesse uma pequena cópia ali do ambiente e dentro desse sandbox a gente consegue fazer todas as personalizações que a gente quer, sem que isso já se efetive para o usuário. Então pensa, às vezes você vai testar uma identidade visual, vai testar algumas cores, e se você faz isso no ambiente e tem gente usando, e isso já se reflete para os usuários, isso pode causar algum nível de confusão e até de problema mesmo caso essa personalização dê errado. Então, quando a gente cria um sandbox, a gente meio que está criando uma cópia ali do ambiente para a gente, e as alterações que a gente faz dentro de um sandbox, elas só vão se refletir no momento em que a gente publicar esse sandbox. E aí todos os outros usuários vão passar a ver aquela personalização, aquele ajuste que a gente fez na ferramenta. Então, para criar um sandbox, a gente clica aqui no criar sandbox, a gente vai dar um nome para esse sandbox. Então, eu posso, por exemplo, criar aqui um nome sandbox test, o ideal é que a gente não coloque aqui caractere especial e espaço, então o ideal é que tenha aqui underline, e eu particularmente prefiro usar também caixa alta. Você pode pôr uma descrição sobre o que você está tratando dentro desse sandbox, e, por fim, você seleciona aqui o recurso que você vai utilizar dentro desse sandbox. Há até um tempo atrás a gente conseguia, por exemplo, criar um sandbox e usar todo e qualquer recurso, independente e sem a necessidade de selecionar, e aí de, pelo menos, e aí de alguns anos para cá, a gente tem a necessidade agora de especificar qual é o objeto, qual é o recurso que a gente de fato vai usar dentro desse sandbox. Então, você seleciona aqui, por exemplo, os objetos, você pode selecionar mais de um, e, uma vez que você selecionou os recursos que você quer, você vem aqui e clica nesse botão criar e informar. É uma tradução um pouquinho equivocada, porque o termo correto para esse botão seria criar e entrar. Então, quer dizer que você vai criar o sandbox e já vai entrar dentro dele. Se você clicar no criar e não entrar, você vai ser direcionado aqui para a página, para a lista de sandbox. Então, vai ficar aqui criado o seu sandbox, mas você não vai estar dentro dele. E aí você vai ter que depois clicar aqui nesse botão de entrar na sandbox. Então, clicou aqui, você vai entrar no sandbox. Carregou a página, você está dentro do sandbox, pode começar a fazer as personalizações. Ah, Emerson, quero sair do sandbox. Vai ter aqui o botão de sair e vai ter aqui também o botão de publicar. E aqui você acessa as ferramentas, os recursos que você selecionou para trabalhar dentro do seu sandbox. Nesse caso, eu vou sair. E aí, quando você sai do sandbox, você volta para a tela inicial do HCM. E aí, quando você sai do sandbox, você vai entrar no sandbox. E aí, quando você sai do sandbox, você vai entrar no sandbox. E aí, quando você sai do 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 sandbox.